Salve família nativa! Está começando mais um vídeo da temporada Nordeste. Rotaflix! Nós estamos aqui no canal maravilhoso. Para, 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 corta, corta aí, corta. Galera, desculpa aí, mas eu vou ter que começar esse vídeo do começo. Bora lá, galerinha! Saímos de Quixadá, como vocês viram no episódio passado, e pernoitamos na cidade serrana chamada Guaramiranga. Como a gente não passou muitos dias, nem gravamos aqui para o YouTube. Mas, a gente não se aguenta, né? Captamos imagens lindas. Uau! Essa região, ela foge do imaginário habitual sobre o que o estado do Ceará reserva, né? Como o município está localizado na Serra de Baturité, as temperaturas médias durante o ano ficam entre 14 e 25 graus. Um clima serrano, com gosto de café, cenário de mata atlântica e intenso movimento artístico e cultural. Tudo isso a 100 quilômetros de Fortaleza. Calma, que ainda não acabou. Antes de chegar no destino desse vídeo, fizemos uma parada estratégica na praia de Kumbuco, a primeira praia bandeira azul do Ceará, e um famoso pico de kitesurf do país. Chegando aqui, descobrimos que essa praia já foi cenário do recorde mundial do maior número de kitesurfistas belejando ao mesmo tempo no mar. 884 atletas, galera. Que loucura! Essa falsinha aconteceu em 2022. Dito e visto essa rota, podemos agora prosseguir. Nós estamos aqui no litoral maravilhoso do Ceará. Um lugarzinho assim, pouco conhecido, pouco explorado, divulgado, do jeito que a gente gosta, que se chama... Icaraizinho de Amontada. Já ouviu falar? Ou Icaraí de Amontada. O pessoal aqui fala muito Icaraí de Amontada. Mais precisamente, galera, a gente tá na praia da... Tipo, muitas coisas, né? Amanhã já é Natal. É isso. Não sei que dia que esse vídeo vai estar passando. E a gente procurou um lugarzinho bem tranquilo pra passar esse período de Natal. Talvez que em de ano a gente vai estar por aqui, não sei. Fugindo da Muvuca, né? Mas aqui tá a 200 quilômetros de Fortaleza e a 200 quilômetros de Jericoacoara. Tipo, tá no meio do caminho, um lugar super bacana. A gente tá com altas expectativas aí. E é isso. Onde é que a gente estacionou aqui, ó? Em frente a essa igrejinha. A comunidadezinha aqui a gente já conversou. Pedimos autorização pra ficar na pracinha. Todo mundo, gente boa aqui, já liberou. Muito engraçado falar isso, galera. Aqui, tipo, mora uma família só. Aqui todo mundo é parente. Aí quando a gente chegou, viu esse lugarzinho que tava pra estacionar, a gente perguntou pro pessoal. A gente sempre pergunta se não vai incomodar da gente estacionar e tal. Porque aqui não tem ponto. Aí o Berlander, né? E aí o pessoal falou assim, rapaz, tem que falar ali com Dona Jo. A anciã aqui. A anciã. Aí a gente foi lá, conversou com Dona Jo, explicou do projeto e tal. Aí de boa. Aí Dona Jo tem um restaurante. Esse daqui, ó. Esse aqui já no fundo aqui, ó. Nessas mesinhas ali. Aí ontem a gente pediu um polvo ao mel. É, ela falou que a receita dela, a gente já super se animou. Muito gostoso. Pensa, pensa, ó. Quem vier aqui, não deixe de experimentar. O polvo ao mel. A nossa estratégia. A nossa estratégia, vamos falar. É, custava 75 reais. Serve uma pessoa, bem servido. Aí a gente pegou, pediu esse pra nós dois e fizemos uns complementos. Arroz lá em casa, a gente já tinha vagem. Uma acrescentada pra não ficar tão caro pra gente, que a gente mora na estrada, não dá pra ficar luxando, né? E valeu, viu? E valeu super. Fica nativa. Quem puder, peça duas porções que não vai se arrepender. E aqui, delícia de praia, galerinha. Muito bom. Essa é a praia de moitas. Tamo aqui do ladinho. É isso. Vamos descobrir esse lugar maravilhoso aí com a gente. E se você não é inscrito, se inscreve, galera. Tem muita gente que assiste nossos vídeos e não é inscrito. E é uma atitude fácil, simples, que colabora muito com a gente. Sempre que sair vídeo, você vai sendo avisado. E precisamos destravar esse YouTube aí. E tirar uma rendinha dele. Vamos lá, galera. Senta o dedo aí embaixo aí. Like, comenta, curte, compartilha. Aquele rolê que vocês já sabem. Virou no tamanho dessa tartaruga que a gente encontrou aqui morta. A imagem tá bem significativa, que ela tá entre as portas. A gente não quer julgar, mas aqui tem um fonte muito grande, né? A gente acredita que ela não foi atropelada porque ela é muito grande, né? A gente é linda ver uma tartaruga grande dessa daqui. A gente sabe da dificuldade que ela teve pra chegar nessa idade, esse tamanho, né? Com a pena. Eita que hoje a gente vai ter, olha o tamanho dessa posta. Mais de quilo com essa posta. Um quilo e duzentos, né? Uma posta só, galera. De um peixe que a gente não sabe o nome. Esquecemos o nome pra variar. Custou dezoito reais o quilo. E ó, vou dar uma dica pra vocês. É difícil achar peixe aqui em muitas, viu? É, a gente teve que rodar. Normalmente as peixarias não tem nada escrito. É um dono que vende pra comunidade. É o moço pulando pra na caixa de ciclão, não sei o que, não sei o que. Quando a gente viu, tinha uma casa... Rota nativa, né, Bê? Rota nativa. Aí a gente viu que tinha uma casa do pescador. Eu falei... Achei! Falei, minha gente. A casa do pescador. Vamos ver, lá vendia os instrumentos pra pescar. Não tinha peixe. Mas aí, tamo com o nosso peixão aqui agora. Responsa de Dona Mila aqui pra fazer uma moquequinha gostosa. Entendei, que nós somos da Bahia. Ó, o Dendê tá vindo com a tinha. Ele não some daqui não, da estrela. Ó. Agora, família nativa, depois de ter comido aquele almoço maravilhoso do peixe, que a gente não sabe o nome, mas que era muito bom. Estamos indo ali conferir o pôr do sol nas dunas. Bora lá, baby. Simbora. Então, vamos vocês com a gente aí. Vamos ver se esse pôr do sol vai dar bom hoje. Hoje eu sonhei que ela voltava E vinha muito mais que linda A minha luz me acordava Cheirando a flor de tangerina Eu me arrumava e mergulhava No seu olhar de onça menina E docemente me afocava Em suas águas cristalinas Em suas águas Depois sonhei que ela voltava E dessa vez bem mais que linda A meia luz me afagava E a sua pele era tão fina Quando eu acordei meu bem chegava Quando eu acordei meu bem chegava Seria um só menino Salve nativos Hoje amanheceu um belo dia de natal Não sei quando é que esse vídeo vai sair aí Mas hoje é dia de natal A gente conseguiu água aqui Porque a gente estava preocupado Já tinha três dias que a gente está aqui Nossa água estava acabando E aqui não tem nenhuma ducha Nada próximo Mas conseguimos aí com Com Jardel Valeu Jardel Obrigada E estamos aqui nos preparando Depois de almoçar O resto da moqueca de ontem Minha nós gastamos 20 reais Naquela aposta gigante Daquele peixe Que a gente não sabe o nome E rendeu E a gente almoçou ontem Almoçou hoje Muito obrigada E agora estamos nos preparando Nos organizando Para fazer a remada No rio Aracatiaçu A pessoa costuma fazer Esse passeio de barco A gente vai remando E vamos passar por um túnel Dentro do mangue Que eu vi imagens belíssimas O bacana é chegar lá No ápice da mara cheia Então a gente está aqui dando horário O mara cheia hoje vai ser 3 horas da tarde Para a gente pegar essas imagens E curtir essa rimada massa aí Aqui as pranchas estão enchendo Galerinha A gente já mostrou aqui Algumas vezes no canal A gente tem Duas pranchas infláveis Essa vermelha aqui É uma prancha mais tipo expedição Esse barulho que está fazendo É da bomba aqui A bomba Ela funciona aqui no 12 volts Do carro Ela é uma bomba que a gente coloca Calibragem nela Ela é automática Quando der a calibragem ali Ela vai parar E a outra prancha que a gente tem É essa daqui Essa prancha azul É uma prancha que a gente comprou Na Decada Ela é de Supesurfing Dá pra surfar E é bem bacana A gente fica mais sátil Porque é uma prancha maior Cargueira Leva drone Leva peso Comida E essa pode ser uma prancha Que a gente já usou lá Em Bahia Formosa Vou deixar o vídeo aí no card Que a gente usou pra surfar Então Acabei de pular Essa esquina Uma pausa aqui E aí E aí E aí E aí Wake up, today's gonna be a good day 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 Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I'll try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I'll try to do this every day, call it replication It's a lap of a boat, there's a lot of people Come on, look, trying to dribble It's the most famous trip here in the region And we always come on the Relative Road, right? Stand up, right? Mas é muito lindo aqui o cenário Depois de passar no Túnel do Amor, continuamos nossa remada Rio Acima A dificuldade do vento contra foi superada pelo cenário deslumbrante que emerge Sem dúvidas, galera, uma das remadas mais lindas que fizemos nesses últimos dois anos de viagem O Filho de Oba manda descer pra ver filhos de Gandhi Senhor do bom fim, faz um favor pra mim Chama o pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi Oh, 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 oh É lá que não quer ir, meu povo, ó, Ilha das Ostras. Dona Mila tá andando de stand-up ali, vocês entenderam? Por causa do vento. Bora, pode ir. Ó as dunas aqui, que doido. Minha gente, chegamos aqui agora, deixamos a prancha, estamos na... Ilha das Ostras, né, galera? Vamos comer uma ostrinha, né? Estão merecendo, então. Pode, né? Tá liberado. E é, a nossa ceia... De Natal! Ho, ho, ho! Feliz Natal, Vendras! Valeu! Podia ser maiorzinho. Chegamos aqui, galerinha! Colocamos as pranchas em cima, na volta a gente se preocupou mais em voltar com a luz do dia, a gente nem gravou muito, mas, ó, perdemos uma quilha. Baby, o passeio foi incrível, não foi? Valeu uma quilha. Nossa, valeu demais. Pô, a gente fica triste até nem pela quilha, mas por ter poluído, né? Porque a quilha se perdeu aí. Gente do céu, olha isso daqui. Tá muito lindo esse céu, hein? Feliz Natal, galera. Feliz Natal. Aê, galerinha! Finalizando nossa noite, nossa ceia de Natal com o guacamole que Vendras preparou. Quem é nativo sabe que o cara do cuscuz e do guacamole é ele! É! Boca cheia. A nossa decoração singela, pra lembrar que hoje é... Então é Natal, o que você fez, hein, Vendramini? Muito incrível, né? Foi um ano incrível, a gente só agradece. Estacionar nossa casinha nesse lugar foi um verdadeiro presente de Natal. Esse destino está em ascensão. Muitas estruturas para absorver o movimento turístico vêm crescendo. Porém, a localidade preserva sua essência. Moitas é conexão. E nós tivemos experiências incríveis que sempre serão um convite de regresso. A gente fica desejando que toda essa vibe de vilarejo seja preservada e que a natureza seja sempre bem cuidada. Para que Moitas não se afaste de sua essência. Galerinha, esse vídeo já tinha terminado. mas a gente não pode deixar de partilhar o que é o mais importante para a gente aqui nessa viagem lá vão dois anos de estrada, completamos agora no Natal dois anos de projeto e o que a gente pode falar para vocês que é clichê, que quem gosta de vídeo de viagem vai com certeza estar a todo momento escutando isso, mas é a verdade realmente o que agrega nas experiências que a gente tem, nos locais que a gente chega realmente são as pessoas, eu acho que é o que fica de mais poderoso na nossa memória as paisagens são lindas, mas para além de lindas paisagens essa troca de cultura, essa troca de afeto é a grande riqueza é o que mais me encantou nessa vida então a gente vai partilhar um pouquinho de um momento bem especial que a gente vai viver agora fomos convidados para comer um caranguejo aqui, junto com a comunidade bora lá? noite de lua cheia, galerinha Rafa já está lá a gente vai filmar aqui para voltar lá depois no canal, se você se incomoda para filmar mesmo, mostrar aí aqui é o pirão, creme, creme de galinha creme de galinha? é, como é que vocês conhecem lá? é galera, a Dona Amila está jogando duro aqui no caranguejo então, aí eu sei, aí é barra aqui foi a dupla aqui, ó, Rayane no tempero e a Abney ali que pegou os caranguejos, caranguejo fresquinho, né Abney? é, sim aí estamos aqui na turma aqui da família da Rayane hoje a gente já comeu pastel ali, delicioso essa é Rayane, né? é, da Rayane aqui, gente, esse é o cachorrinho aqui, já te digo, hein, já te digo quem já pensou um nome desse? não! não se arrumou já estamos indo, dona Dodô, vamos sentir saudade, viu? tem que chique, minha gente, ó, tá lá, desingere com aquara não é pra qualquer um não, viu? já cava o cama aqui, já tentamos a primeira saída, botamos madeira aqui em todos os pneus murchamos bastante os pneus nada disso a gente tá filmando, né? mas parei aqui pra dar uma filmada aqui pra vocês e a gente só atolou aqui porque tinha uns dois carros atolados aqui na sequência e aí